Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E nessa quinta-feira, a Polícia Civil fechou um laboratório de drogas no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Um homem foi preso. O traficante usava a própria casa como laboratório. No local foram encontradas duas balanças, um celular e materiais usados para o refino das drogas. O Endel, do nascimento de 27 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerá à disposição da Justiça. O governo quer melhorar a arrecadação e combater a sonegação fiscal. Muita mercadoria tem entrado no Estado sem o pagamento de imposto. A queda na arrecadação de imposto chegou a 300 milhões de reais. O Amazonas é o Estado do país com a maior queda na produção industrial, 14,5%. Esse ano nós deveríamos ter um crescimento esperado da ordem de 1 bilhão e 100. Nós não só não vamos ter este crescimento, como ainda vamos ter uma frustração em relação ao que aconteceu o ano passado. A entrada de mercadorias que vem de Roraima sem pagar imposto ajudou na queda de arrecadação. Agora o governo quer combater essa sonegação fiscal. Agora nós estamos tomando medidas fiscais de restrição e estamos tomando medidas fiscalizadoras para que realmente a sonegação não aconteça. O secretário de fazenda de Roraima diz que essas mercadorias que transitam de lá para cá tem benefício fiscal. Mas na prática o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não é arrecadado. Constatamos que 1,2 bilhão de mercadorias, de documentos fiscais, ingressaram no Estado de Roraima sem cobrança de tributo. O Estado de Roraima, em conjunto com o Estado do Amazonas, estão fazendo esse trabalho para identificar a origem dessas mercadorias, bem como o trânsito dessas mercadorias. Os governos do Amazonas e de Roraima vão trabalhar em parceria para melhorar a arrecadação e combater a pirataria e o contrabando. O monitoramento vai ser feito com a ajuda do CIOPS e a cobrança vai começar pelos maiores devedores de impostos. Com uma expectativa de mais perdas na economia, essas medidas devem ajudar a equilibrar. E nessa quinta-feira, o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Hélder Barbalho, assinou o contrato que autorizou a construção e exploração da estação de transbordo de cargas em Manaus. O terminal de uso privado vai ser administrado pela empresa Ponta Negra, Administração e Empreendimento, e terá o investimento de R$ 1,8 milhão. O prazo para a implantação do projeto é de três anos. E a polícia prendeu um trio suspeito de tráfico de drogas na Zona Leste, aqui da capital. Os três trabalhavam para a facção criminosa Família do Norte. Erinaldo Soares, o Ratão, Stanley Leandro e Eric Aguiar são acusados de vender drogas no Mauazinho. Com eles foram apreendidos entorpecentes e mil reais em dinheiro. De acordo com as investigações, Erinaldo é integrante da facção criminosa FDN e amigo do traficante foragido João Branco. Ele é uma espécie de gerente que gerencia o tráfico de lá, negocia, controla a movimentação de entrada e saída da droga. O suspeito já respondia pelos crimes de latrocínio, homicídio, tráfico de drogas e até participação em um roubo a um carro forte. Os três foram levados para a cadeia pública no centro aqui da capital. Nove escolas municipais da capital que funcionam em prédios alugados vão fechar as portas. O custo com elas é de cerca de 7 milhões de reais por ano. Problemas estruturais, falta de alunos e de documentos. Esses são alguns dos motivos que levaram a prefeitura a fechar nove escolas que funcionam em prédios alugados. Cinco de ensino fundamental e quatro de educação infantil. Elas ficam nas zonas sul, norte e leste da capital. Cerca de 2.300 alunos estudam nessas unidades de ensino. Para o ano letivo de 2016, eles serão remanejados para outras escolas. Essas escolas, as crianças já estão realocadas automaticamente, não precisarão se preocupar com a matrícula e vão começar a estudar no início do ano letivo, no início de fevereiro, já nas novas escolas. O custo com essas escolas é de cerca de 7 milhões de reais por ano. Outras 164 continuam em prédios alugados, mas estão em processo de análise para identificar se há necessidade de permanecerem funcionando. Várias as frentes de planejamento que hoje a CEMED trilha, no sentido de reduzir o nosso número de prédios alugados na rede. A par de uma série de projetos para a construção de novas escolas em análise e em elaboração. A rede pública municipal tem hoje 228 mil alunos. Falando de esporte, o norte nunca teve seu representante para o olímpico no tênis de mesa. Por conta disso, duas atletas vieram aqui na cidade incentivar a prática do esporte. Determinação, realizações e, é claro, muita alegria. Essa dupla conhece bem essas três palavras. Rejane tem 39 anos e entrou no tênis de quadra, digamos que por acaso. A atleta que desde os dois meses de idade tem paralisia nas pernas, encontrou no esporte o objetivo de vida. Sou da família de cinco irmãos, a única com deficiência, então, sim, fui educada, meus pais, a família sempre criou o normal como todos os outros. Tinha que fazia arte, apanhava igual, não tinha nada. Estudava em escola que, por alguns anos, eu era a única com deficiência da escola. Então, eu vim ter contato mesmo com pessoas com deficiência depois que eu conheci o esporte. Rejane começou no basquete, mas o coração bateu mesmo, foi pela bolinha verde nas quadras. A atleta foi a pioneira no esporte para o Olímpico no Brasil. Você vê no país, hoje, já creio que nós estamos aí com umas 12, 15 meninas já no tênis e umas seis disputando torneios afora e tudo. Então, eu me sinto orgulhosa por ter iniciado uma modalidade que deu resultado, né, mesmo com pouca divulgação, que antes tinha bem menos divulgação do que a gente consegue ter hoje. E na divulgação massiva do esporte, que Natália, de 21 anos, largou a natação e optou pelas quadras. A menina, que sofreu um acidente de trânsito aos dois anos, largou a cidade natal e foi morar em Brasília. No meio disso tudo, conheci meu técnico, que me convidou para experimentar o tênis. Experimentei, me apaixonei. Comecei a competir muito pelos dois, ainda estava estudando. E aí, tive que optar por um e fui com coração para o tênis, que foi o que mais me apaixonou. Foi do zero que Rejane e Natália entraram no esporte. Um treinador viu que ambas tinham o potencial de encarar a modalidade com a cadeira de rodas e elas aceitaram o desafio. E hoje, domina as quadras mundo afora. Natália já tem vaga para as Olimpíadas do Rio 2016 por conseguir ouro nas Paralimpíadas em Toronto, no Canadá. No PAM passado, que foi no México, eu saí de lá com um resultado não muito bom. Acabei ficando um pouco decepcionada. Voltei para casa, trabalhei bastante e consegui a medalha de ouro. A dupla que não conhecia Manaus veio à cidade para divulgar o esporte. A região norte não tem representante na modalidade. Normalmente, o tênis é jogado não nos clubes sociais, como é o tênis de andante, nem nas academias de tênis. Ele é jogado normalmente nas associações de deficientes. E muitas delas estão localizadas nos grandes centros do Brasil. E como o tênis é um esporte que precisa de uma cadeira mais especial, precisa de uma raquete, precisa do transporte para a pessoa se locomover, uma série de dificuldades, fica mais difícil em regiões mais longíquas a gente conseguir fazer isso. Para mudar esse cenário, que a Federação Amazonense de Tênis, em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, se uniram e assim, aos poucos, vão mudando a cultura do esporte para o Olímpico. E está trazendo para o ano que vem, para já, para o calendário de 2016, torneios voltados para os cadeirantes. Então, a gente quer, no segundo semestre, estar fazendo um evento, já trazendo o primeiro torneio, incluindo a categoria de cadeirantes aqui no estado do Amazonas. Medalhistas de ouro, carreiras de sucesso e um longo caminho ainda é preciso ser feito. Mas o primeiro passo já foi dado. Agora é só colher os frutos de estrelas como Regiane e Natália. 10 horas e 4 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo fim de semana, até segunda. Um ótimo fim de semana.